Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Meu nome é Amanda Klein e estamos aqui para celebrar a 33ª edição do Prêmio Lançamento do Ano. Serão agraciados os produtos inovadores que fizeram e fazem sucesso nas gôndolas dos supermercados. Este prêmio é entregue anualmente aos produtos vencedores em 11 categorias e também para a empresa que realizou a melhor campanha promocional. Eles são escolhidos pelos próprios supermercadistas por meio de pesquisa realizada pela GFK Brasil, em parceria com a Abras e a nossa revista Super Hiper, que vocês também já conhecem tão bem. A entidade realiza este evento em reconhecimento ao bom trabalho da indústria e principalmente para que todos supermercadistas e fornecedores possam confraternizar em torno dos êxitos alcançados neste belo ano de 2010. É isso que estamos fazendo aqui hoje. Antes de darmos início a essa cerimônia, lembramos algumas coisas. Primeiro que a revista Super Hiper, que é a revista oficial do setor supermercadista brasileiro, trará em sua próxima edição a reportagem completa sobre este evento de hoje e os vencedores do prêmio lançamento do ano. Então, todos os seus produtos podem ser achados já na próxima edição da revista Super Hiper. Não deixem de acompanhar. E depois, em breve, você receberá a publicação Panorama Super Hiper 2011. Ela já traz informações aprofundadas com dados, estatísticas e ajuda o setor a entender e antecipar tendências. Também registramos que estão abertas as inscrições para a viagem à NRF, que vai ser realizada em Nova York e com extensão à Orlando, à Flórida, entre os dias 5 e 16 de janeiro. Então, aí a oportunidade para começar 2011 com o pé direito fora do Brasil, viajando para um lugar gostoso. E além de visitar uma das maiores feiras de varejo do mundo, o grupo formado pela Abras visitará também supermercados nas duas cidades e, durante dois dias, assistirá a aulas planejadas para supermercadistas brasileiros na Universidade da Flórida, fazendo ainda uma visita técnica e monitorada à Disney Institute. As mais informações podem ser obtidas no Departamento Internacional da Abras. Então, finalmente, para darmos início ao evento de hoje, chamamos ao palco o presidente da Abras, Celso Sumo Ronda. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos nossos diretores, dos presidentes das nossas associações estaduais. Vocês sabem o que vai ocorrer hoje, tem uma assembleia, os premiados não sabem muito bem, mas, além do evento agora, na parte da manhã do lançamento do ano, nós temos hoje uma assembleia à tarde e, à noite, nós temos o nosso tradicional jantar comemorativo ao dia do supermercadista. Quero agradecer a presença especial aqui do nosso presidente do Conselho Consultivo, João Carlos, presidente da GS1. E ele castigou, fez um castigo para nós, para nós, em termos, porque o jantar dele da GS1 foi ontem, e hoje nós temos o seu jantar hoje também. É um bom castigo, não é, João? Agradecer a presença do Zé Humberto e de todos vocês, vice-presidentes. E, agora, uma lembrança especial a vocês que são premiados no lançamento do ano. Acho que o papel da entidade cabe à entidade, efetivamente. Nós vemos acontecer isso em todos os estados, a nível nacional. Eu acho que essa pesquisa que a GFK faz é importante para que vocês que trabalham durante o ano, trabalham diuturnamente, em termos de produto, em termos de inovação. Nós sabemos o número de lançamentos que ocorrem no Brasil, num período de um ano, e daqueles que ficam. Então, quando a Abras, juntamente com a GFK, escolhe os produtos como lançamento do ano, acho que é um motivo de muito orgulho para vocês. Eu quero parabenizar vocês dentro de um mercado que é crescente, nosso mercado cresce, e vocês inovando, lançando produtos, seguindo tendências. Isso é muito bom, isso enriquece o mercado, aumenta a competitividade, com certeza, mas, com certeza, também ser escolhido como produto do ano, para vocês, certamente, é uma laurea muito grande. Essa é uma premiação que é gerida e organizada pela nossa equipe da revista Superíper, e eu quero agradecer a Marluce pelo trabalho, Marluce tem feito um trabalho, aliás, esse ano nós também pudemos indicar produtos para o Cial, e tivemos, recentemente, na França. O Bruno está aí, né? Estou vendo o Bruno aí, o Bruno também recebeu a premiação lá na França, acompanhou a gente, parabéns, na Flashman. Essa é uma premiação que é internacional. E a proposta dessa premiação, ligada à nossa revista, é sempre estimular ainda mais bons lançamentos, que fazem toda a diferença em nossas lojas, em todo o Brasil. Nós premiamos hoje as empresas que criam, inovam, tendo sempre a qualidade como objetivo, e a satisfação do consumidor como foco. Lançamento do ano é um título importante, e ficamos orgulhosos de entregar a vocês, nossos fornecedores, por terem seus produtos escolhidos. E para que a escolha dos produtos premiados como lançamento do ano seja muito criteriosa e bem realizada, nós temos um parceiro, todos os anos, fazendo conosco essa premiação, a AGFK. Eu quero agradecer, aqui, publicamente, a AGFK pelo trabalho, o Marco deve estar chegando e vai explicar como funciona, a metodologia da pesquisa. Quero agradecer e parabenizar todos os dirigentes e profissionais das áreas comerciais, da área de marketing, desenvolvimento de produto, das empresas que serão premiadas daqui a pouco. Tenham certeza, nós supermercadistas, premiamos com esse troféu, porque nossos consumidores aprovaram seus produtos no ponto de venda. seja pela conveniência, seja pela praticidade, seja pela inovação tecnológica, entre outras tantas qualidades. Queremos tê-los sempre criando produtos assim, para o sucesso de suas empresas e para o sucesso de nossas lojas. Parabéns a todos vocês, ganhadores. Muito obrigado pela presença. Aplausos 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 Aplausos